E aí o DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela o original No parli do bê com palhaço tá alterado No parli do bê com palhaço tá alterado No palhaço tá alterado No parli do bê com palhaço tá alterado No parli do bê com palhaço tá alterado Batendo na bunda dela, jogando dedo pro alto 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 Batendo na bunda dela, jogando o dedo pro alto O baile do vento, o palhaço tá tão ferrado O palhaço tá tão ferrado Batendo na bunda dela, jogando o dedo pro alto Vai sentando ou vai quicando O palhaço da estreva vai sentando ou vai quicando O palhaço da estreva no baile da 17 Nessas entucar um brela No baile do pega, nessas entucar um brela Vai sentando ou vai quicando O palhaço da estreva vai sentando ou vai quicando O palhaço da estreva no baile da 17 Nessas entucar um brela No baile do pega, nessas entucar um brela No baile da 17 Nessas entucar um brela No baile do pega, nessas entucar um brela E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só mandaram o original No baile do beco o palhaço tá alterado Na 17 o palhaço tá alterado Batendo na bunda dela, jogando dedo pro alto No baile do beco o palhaço tá alterado Batendo na bunda dela, jogando dedo pro alto Vai sentando ou vai quicando O palhaço das trevas vai sentando ou vai quicando O palhaço das trevas no baile da 17 Nós sai zentucar um brela No baile do beco a nós sai zentucar um brela Vai sentando ou vai quicando No palhaço das trevas Vai sentando ou vai quicando No palhaço das trevas no baile da 17 Obrigado